Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Meus amores, vou mostrar pra vocês a minha produção aí do final de semana. Esse eu produzi no sábado e esse aqui no domingo. Tô gravando pra vocês aqui na segunda-feira de manhãzinha, tá bom? Fiz dois trilhos de mesa, folha, tá? Tá dobradinho assim, porque eu vou pesar junto com vocês. Então, vamos lá. Minha balança aqui já tá zerada. Vamos pesar esse daqui, um degradê de rosa, né? Ó, ficou pesando 646 gramas um. Vamos ver o outro. 647 gramas. Vamos ver quanto que eu produzi aí de barbante no final de semana? Produzi 1,293 kg, os dois juntos, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir pra vocês e vou estar também falando aqui as cores que eu usei. Só desocupar meu espaço, né? Então, vou abrir aqui o produto que eu produzi no sábado, que é esse lindão aqui rosa. Deixa eu abrir aqui. Não vou cortar o vídeo, não, meus amores. Vou abrir junto com vocês, pra vocês verem o assentamento que tem esse trabalho. E olha só que lindo que ficou, meus amores, esse trilho de mesa. Eu estou encantada, né? Porque quem é amante de rosa, assim como eu, né? Vai amar essa combinação aqui. Esse daqui, pessoal, é o trilho de mesa folhas, tá? Vocês encontram a videoaula desse modelo lá no canal da Ivonete Artes em Crochê. Quando eu fiz a primeira vez esse trilho, eu fiz através da videoaula dela. Então, toda vez, pessoal, que eu fizer uma produção desse trabalho, eu vou estar indicando a videoaula da Ivonete, tá bom? A florzinha é a flor érica, a flor catavento érica, que tem a videoaula também lá no canal da Ateliê da Lê. Nessa florzinha, pessoal, eu usei a cor flor da Barroco, tá? E é o prêmio, tá bom? Eu só não trouxe pra vocês, porque essas florzinhas já é uma... Eu fiz elas primeiro na produção dessas flores, né? Então, assim, eu nem trouxe pra vocês estarem vendo, mas é a cor flor. E esse daqui é o gramado prêmio também. Os dois são da Barroco. Daí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse cru que eu usei, eu fiz cinco carreiras. Eu usei o cru prêmio, tá? Da Cadore. Depois, aqui, eu fiz duas carreiras do Rosa BB, que é esse rosa aqui. Ele é da Euro Roma. Todos os fios que eu mostrar pra vocês aqui, é da numeração seis, tá, pessoal? Porque eu não tenho nenhuma numeração oito aqui no meu ateliê, tá? Que eu faço meus trabalhos todos com fio seis. E também, eu uso agulha de número quatro milímetros em todos os meus trabalhos. Depois, aqui, eu usei o rosa. Só que eu usei um rosa aqui, pessoal. Esse daqui é da Euro Roma, tá? Daí, não daria pra fazer a segunda carreira. E dá uma diferencinha de cor, né? Pra esse daqui da Cadore, ó. Então, eu fiz a primeira carreira que tinha menos, né? Eu usei esse daqui, esse rosa da Euro Roma. E depois, eu usei esse daqui. Uma coisinha aqui. Ah, mas é um pelinho, ó. E depois, eu usei esse rosa aqui, ó. Que é o rosa claro 737 da Cadore. Eu tô economizando tanto esse rosa, porque, meus amores, pensa como tá difícil tá encontrando rosa aqui na cidade onde eu moro. Tá difícil. Até o rapaz aqui que eu compro na loja tá reclamando. Eles pedem o rosa e não vem esse rosa aqui. Eu até tenho que subir lá no centro pra ver se eu encontro o rosa da Euro Roma. Porque da Cadore tá muito difícil aqui de encontrar. E também, pessoal, eu usei no bico, né? Aqui na carreira, na penúltima carreira no bico, eu usei o pink. Esse pink aqui, eu abri, ele tava fechado, ó. Era um big cone de 1,8 kg. É o pink 739 da Cadore também. Eu tinha um aberto, mas não tava bonito assim, tá? Daí, eu preferi estar abrindo um big cone. Eu vou usar pra outros trabalhos também, né? Então, é isso, ó. O primeiro trilho tá aqui, olha só. Deixa a minha agulha daqui. Olha que lindo. Ele ficou na medida, pessoal, deixa eu ver aqui. De 1,62m de comprimento por 43 de largura. Um ótimo tamanho, né? Olha que lindo. Então, é isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra cor. Também ficou maravilhoso. E ficou, assim, bem discreto, sabe? Ficou bem diferente. Deixa eu ajeitar aqui. E olha só, pessoal, que lindo que ficou essa combinação aqui. Ah, estou apaixonada, pessoal. Olha só. Maravilhoso, né? Aqui também, pessoal, eu usei aqui, fiz a florzinha érica. Esse aqui é o caravelas da Barroco também. Aqui é o gramado, mas não é o prêmio, tá? É o normal mesmo. Eu fiz cinco carreiras no cru. Também usei o cru prêmio da Cadore. Depois aqui eu fiz uma carreira no areia. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha. Uma carreira no areia. É o areia 797 da Cadore. Depois eu fiz uma no caramelo. Que é esse caramelo aqui. O caramelo 711. Também da Cadore. E fiz uma carreirinha aqui no marrom. Que é o marrom, olha. Esse daqui. É o marrom 713. Também da Cadore. Depois voltei com uma carreira no cru. E fiz aqui a penúltima carreira. A carreira do bico. Eu fiz nesse caramelo aqui. Voltei com o caramelo 711. E, simplesmente, amei aqui a combinação. Ficou maravilhoso. Olha só. Porque assim, né, pessoal? Como é pra pronta entrega. Esse trilho de mesa. A gente tem que ter variedade de cor, né? Não adianta a gente fazer só a cor que a gente gosta. Tem que ter outras cores também. E na minha produção. Que eu estou fazendo. Esse daqui. É o sétimo e o oitavo trilho de mesa. Já está faltando fazer dois. Tá bom? Que depois eu vou trazer tudo pra vocês. Em um vídeo só, né? Vou trazer as dez combinações desses trilhos de mesa aqui. E essa semana, se der tudo certo, né? A semana foi aí uma semana produtiva. Eu já consigo estar trazendo aí a produção dos dois que está faltando ainda. E vai ser combinações lindas também. Então, não percam aí os próximos vídeos. Esse trilho de mesa aqui, ele ficou na medida de um metro e sessenta e um de comprimento. Por quarenta e dois centímetros de largura. Tá bom? E ficou essa lindeza aqui. Então, essa foi minha produção. Pessoal, achei que foi até bastante produtiva. Né? Porque ainda, esse fim de semana, eu não fui trabalhar na cozinha da igreja. Não fui. Só que no sábado, eu ajudei a Larissa, né? Minha filha, a limpar a casa dela. Eu ajudei. Porque na semana, né? Foi bem assim. O Leozinho tava doente, né? Graças a Deus, ele tá bem melhor já também. Já tá voltando a comer de novo, né? O apetite tá voltando. E ele tá bem, graças a Deus. Então, o serviço foi acumulando, né, pessoal? Porque criança é doente, né? Não dá pra tá fazendo muita coisa, não. Então, no sábado ainda, até meio-dia, eu ajudei minha filha lá no serviço de casa dela, tá? Eu ainda ajudei ela. Daí, depois, eu ainda vim arrumar almoço na minha casa. E depois que eu fui trabalhar um pouquinho aí na produção. Então, pra mim, rendeu bastante, né? Só tem aí a dar graças a Deus, né, meus amores? E no sábado, eu fiz esse daqui, né? E aí, no domingo, de manhã, eu terminei que faltava fazer a última carreirinha de bico desse rosa aqui. E daí, já peguei pra fazer nesse daqui, ó. Ainda deu pra descansar ainda, pessoal. Um trilho de mesa desse, aqui, eu consigo tá fazendo tranquilamente em um dia de trabalho. Ah, e valor de venda, que eu vou estar vendendo esses trilhos aqui. Valor de 100 reais cada um, tá bom? Eu tô cobrando, pessoal, 25 reais cada motivo desse aqui, tá? Então, sai 100 reais cada trilho de mesa. Quando tiver os 10 pronto, né? Tá faltando dois só. Vai dar uma produção aí de mil reais em trilhos de mesa. Pra mim, tá excelente, pessoal. Tá ótimo. Então, isso foi minha produção, olha só. Que lindo. E a pergunta que não quer calar, né? Qual vocês gostaram mais? Esse aqui em tons de marrom com caramelo? Ou degradê de rosa? Deixa pra mim que eu vou estar amando ver aí a opinião de vocês, tá bom? E se gostou dos dois também, eu vou ficar muito feliz aí, tá bom? Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam dessa produção. Um grande abraço pra vocês. Ah, meus amores, também. Se você chegou até esse vídeo e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho em modo todas. Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube vai estar notificando você, tá? E não esqueça do meu joinha, que é muito importante pra mim e também pro crescimento do canal. E se quiser compartilhar esse vídeo, eu ficarei muito agradecida. Agora eu vou mesmo. Um grande abraço pra vocês. Com todos com Deus. E até o próximo vídeo. Uma semana abençoada pra todos nós, meus amores. Tchau!